Eu comecei no ciclismo de estrada há sete anos atrás. Em 2014, começou a crescer muito o mercado de bicicleta, muitas pessoas participando de muitos eventos, tanto o Speed quanto o Mountain Bike. De um tempo pra cá, as coisas começaram a ficar muito tecnológicas. Foi onde todo mundo teve que se desenvolver, né? Não era mais só aquela oficinazinha de antigamente, que a gente chegava lá, o cara só tinha umas poucas ferramentas, um martelo e uma talhadeira e mexia em bicicleta. O mercado de bicicleta até ficou muito caro. Então, os mecânicos tinham que se profissionalizar. Outros mecânicos vieram procurar escolas, formaram, estão no mercado. Então, é um mercado que está crescendo muito na minha cidade. Eu, junto com o meu padrão, a gente procurou uma escola também pra me profissionalizar também, que a gente não poderia ficar atrás. Há um ano atrás, eu deixei o exército. Passei sete anos trabalhando no exército, eu era soldado. E o exército foi outra paixão, mas foi uma paixão frustrante pra mim. Mas eu também não acho ruim. O exército me profissionalizou como pessoa pro mercado também. Segui toda uma regra, todo um caminho ali pra tornar uma pessoa melhor também. Meus pais também me ensinaram, me ensinaram assim desde o começo, mas o exército massificou ali isso tudo. Não, nem outras questões de sonho, aqueles sonhos de criança. Me frustrou demais. A bicicleta está comigo desde o começo. Uma das primeiras coisas que eu, depois de andar, que eu aprendi foi andar de bicicleta sozinho. Não tive aquela força de ninguém. Só a minha força de vontade de subir na bicicleta, botei os pedais ali, dei aquelas primeiras pedaladas, não alcançava o freio e bati no muro. Foi divertido demais. Aí, daí, nunca deixei mais de andar de bicicleta. Ah, mas foi uma alegria danada. Foi a primeira bicicleta que eu ganhei do meu pai e da minha mãe. Quando eu cheguei da escola, que eu vi a bicicleta ali, eita, emoção demais. Eu ia nas oficinas, ia lá perto, ficava olhando o pessoal, a linha roda e tudo. Quando eu ia pra casa, ia desmontava a minha bicicletinha ali, minha mãe ficava brigando comigo e falava, menino, tu já vai quebrar essa bicicleta? Aí, falava, mãe, eu tô consertando. Metia a mão na massa ali, ficava eu mesmo, eu ajeitava a minha bicicleta quando eu não resolvia. E aí, eu chorava o meu pai, meu pai me dava umas trocadas, eu ia lá com esse cara lá na oficina, arruma aí o que eu fiz. Aí, assim foi. Tava até falando agora no almoço ali, cara, eu não tô nem acreditando que eu sou profissional mecânico de bicicleta. Coisas que atrás eu nem imaginava ser, e tá fluindo tão bem pra mim. Eu tô tão feliz, cara. Feliz assim que eu não tô nem acreditando. Hoje, quase que eu não dormi a noite pensando na prova, se eu ia passar, se eu ia ser o profissional mesmo, ou se eu ia levar o certificado de conclusão dos cursos. Mas, graças a Deus, eu tô levando todos os certificados. É um sonho se tornando realidade de pouquinho em pouquinho. Quero fazer os cursos também. E eu vi lá aqui na escada que isso aqui é só o começo de tudo. Na minha entrevista de emprego, falei também com o meu padrão que isso aqui é paixão. Bicicleta pra mim é paixão. Não é só por ganhar dinheiro, não. É paixão mesmo. Eu gosto do que eu faço. E eu gosto do que eu pratico também. Daqui pra frente, é totalmente uma outra realidade que eu tô seguindo agora. Não é se de vir pra cá, era um pensamento, assim, aí quando eu chego aqui na escola e vejo que a gente tá fazendo coisas que não eram pra estar sendo feitas, mas agora eu quero só fazer o certo e evoluir no mercado. Cara, é muito longe, longe demais. Um clima totalmente diferente. Quando eu cheguei aqui, um frio danado, intenso. Vale a pena demais o esforço. Eu vi ali o certificado ali com o seu nome ali e vi que você pode ser reconhecido mundialmente. Não só nacionalmente, mas sim mundialmente. É gratificante demais. Eu tava até falando com o meu padrão que eu tava agradecendo muito a ele. Ele falou, não, isso é uma conquista tua. Eu sei como é que é difícil sair daqui e ir pra bem longe de uma outra cidade, longe da tua família, estudar, se qualificar. Eu sei que isso é um mérito seu, mas eu, como eu tava aqui na minha cabeça, aí não é um mérito só meu, não. É nosso. É meu, é da escola, é do meu patrão, é da minha família, que sempre me ajudou e me apoiou. Quando eu acabei a prova, que o Ricardo falou que eu tava aprovado ainda, eu não acreditei. Eu tô acreditando até agora que eu sou formado, que eu tô com o certificado na mão. eu vou acreditar mesmo quando eu embutir ele na parede lá, botar ele na parede. Depois que eu botar tudo isso que eu aprendi aqui em prática, aí, assim, eu vou ver que isso é uma realidade, um sonho que tá virando realidade. Toda realidade, um dia pode ser sonhada. Igual tá em prática, não ter medo. Igual quando eu vim pra cá, eu não tive medo de vir, mas vim, sim, é de que o que eu ia fazer. Não é fácil, mas com muita força, perseverança e fé, todo mundo consegue o que quer. Não deixa um sonho deixar passar em branco, não. A gente corre atrás e realize.